Galera, botei uma isca aqui, perto de um chiqueiro velho, caiu a mandaguari amarela, que bacana, já estava atrás dela há um bom tempo, capturei a mandaguari preta, mas a mandaguari amarela não tinha conseguido, agora vim aqui, conferir, a mandaguari amarela, bacana, legal essa abelha que ela puxa bastante pólen, aí você pode pegar esse pólen e dar uma fortificada em outra abelha que você tem em casa, vou fazer uma caixa grandona para ela, abelha que ela cresce demais, bem populosa, o disco chega a um palmo, tamanho do disco, que legal aí, esperar aqui um tempo, daqui mais ou menos um mês eu tiro ela daqui, falou galera, abraço aí.